Vamos então definir todo o ponto de partida, desde marca, nome, logo, etc. Essas coisas que são importantes. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar então destas coisas para vocês arrancarem o vosso negócio. Seja negócio, seja como criador de conteúdos, seja o que for. Portanto, eu vou falar aqui e como disse, vou trazer tudo à volta da marca. Portanto, eu já desenvolvi logotipos, já desenvolvi nome, já desenvolvi um plano para o que vou criar e todas essas coisas à volta então da marca do Videology. Mas eu vou aqui partilhar convosco à medida essas coisas. Mas vou-vos mostrar antes disso o que é que vocês podem usar, que ferramentas é que podem usar para então desenvolverem todo esse conteúdo. No fundo, quando vocês estão a pensar começar e qualquer negócio que seja, muita gente, gestão de empresas, etc. vão-vos falar em ter um plano de negócios. E esse plano de negócios pode partir pelo objetivo, até o que é que se quer concretizar, todas as etapas, ter isso tudo estruturado. O que é que acontece? Quando vocês estão a entrar numa área nova, nem sempre têm o conhecimento sobre todas as tarefas e todos os planos que vocês vão necessitar. Senão vocês eram gestores de negócio e não propriamente alguém que estava a criar um hobby novo ou a agarrar num hobby e a rentabilizá-lo e a monetizá-lo. Portanto, vai sempre haver aprendizagem durante o caminho. Vocês não vão saber logo tudo. E então, o que eu recomendo é a utilização destas ferramentas, que estas ferramentas, basicamente, vocês podem usar para várias outras coisas, desde fazer protótipos, desde fazer listas de organização, etc. E as principais ferramentas, que vocês podem usar várias. Portanto, há várias pessoas a falar sobre elas, sobre o que é que usam mais ou não. Uma que eu tenho usado para organizar todos os passos, tudo aquilo que eu quero fazer, é o Notion. É uma aplicação muito fixe, porque vocês... Aquilo fica tudo gravado na cloud, aquilo é grátis. A versão paga já é só quando querem trabalhar com equipas, etc. Mas é algo muito bom, é onde vocês criam uma espécie de páginas e conseguem estruturar e desenvolver aquilo como se fosse um segundo cérebro e desenvolver ali todas as ideias, fazer listas de tudo, fazer organizações para ligações com uns e outros, tabelas, para dar programação do que é que já está feito e o que é que não está. E depois podem desenvolver isso tudo. Outra aplicação que eu tenho visto também muita gente a usar, especialmente o Designers UI e o X, é o Figma, que dá para fazer protótipos, dá para fazer aqueles Mind Maps, ou seja, onde vocês vão fazendo ligações de tudo e mais alguma coisa. E, no fundo, até qualquer to-do list, qualquer aplicação serve para isso. Ou as notas do telemóvel, seja o que for. Essa organização vai depender muito de vocês e, no fundo, estas aplicações que eu vos vou aqui mostrar são mais para sermos concretos sobre aquilo que queremos fazer e organizarmos, só para termos um conteúdo um bocadinho mais visual. Eu vou passar, então, aqui a mostrar-vos só as aplicações. Isto é muito fácil, na verdade. Vamos aqui, eu vou mudar aqui para o Figma. Ora, o Figma tem aqui, quando vocês se inscrevem, portanto, isto é grátis. Tem aqui, depois, o desenvolvimento e tem aqui uma série de templates, etc. Até tem cá um, já, Business Model Canvas. Ou seja, vocês podem usar um destes templates para arrancar. Se eu carregar, por exemplo, neste Business Model, ele vai-me, então, aqui abrir o Figma com estas coisas todas e vão ter aqui a possibilidade de fazer aquilo que vocês vão estruturar. Portanto, podem estruturar, de cada um destes quadradinhos, aquilo que querem fazer. Portanto, eu vou fazer aqui o zoom com isto, porque aqui com o comando, neste caso, vou fazer zoom e, como podem ver, temos aqui, então, problema, atividades, os próprios, velho, os próprios Customer Relationships, mas isto já é muito específico e eu posso não querer usar isto assim, porque eu ainda nem sei bem como é que vou começar o negócio, etc. Então, eu, se for aqui, Back to Files, vamos só aqui fazer um New Design File, uma coisa relativamente simples, ok? Não quer explorar widgets, quer simplesmente fazer um design. Ou, também tinha aqui, Back to Files, fazer aqui um New Fig Jam File e, basicamente, este é o que nós vamos querer. Tem aqui uma série de templates, vocês têm aqui muita coisa, brainstorms, etc., para explorarem isto à vontade. Eu não vou fazer nada disto, vamos mesmo arrancar do base e é uma coisa tão simples quanto, vocês têm aqui uma caneta para desenhar, umas formas, uns sticky notes para porem ali, uns textos, uns conectores para fazerem os caminhos, etc., umas secções, stamps, portanto, tem aqui várias coisinhas para explorar, mas podem usar isto de uma forma mesmo muito básica, que é, basicamente, eu vou carregar aqui numa elipse, por exemplo, reparem que eu na elipse tenho até aqui a forma, afinal, não quero uma elipse, quero uma coisinha com os cantinhos redondos, não quero a roxo, quero, tipo, a cinzento e dava aqui um texto, dizia o nome da minha marca. E é aqui que eu quero, então, chegar em relação a isto. Antes de eu desenvolver o nome da marca ou o logotipo, essas coisas, eu começo por esta parte do plano para eu definir aquilo que quero criar. Ora, eu, no fundo, quero criar, a partir de um hobby ou qualquer coisa que já tenha, vou criar conteúdos. Imaginem que eu vou escrever aqui, conteúdos. Ok? Portanto, estes vão ser os meus conteúdos, vai ser a minha organização. Isto vocês depois podem fazer zoom out, zoom in, reparem que o meu com o comando e com o scroll, eu consigo afastar muito e fazer aqui um super mind map à volta disto. Neste caso dos conteúdos, eu me meti ali, agora eu ia fazer outro quadradinho aqui à frente, vocês depois podem redimensionar, e reparem que aqui a tal seta é onde eu vou conectar isto aqui. E isto é tão simples quanto isto. E vocês voltam a conectar. Atenção para desligarem ali o conector, voltarem à seta, para depois poderem movimentar as coisas. Isto é relativamente simples, e isto dá para vocês estruturarem. Eu já utilizei esta ferramenta várias vezes, não propriamente para aquilo que muita gente usa, designer UI ou X, mas simplesmente para organizar. Até mesmo, a última vez que a organizei, foi num evento para organizar todas as mesas, e como estava a fazer um streaming de eventos, todas as mesas de captura, das salas, a disposição, passagem de cabos, tudo, para organizar isto tudo com a equipa que estava a fazer, o trabalho, e acaba por ser muito prático. Vocês até podem usar isto para fazer, por exemplo, o design do vosso setup em casa, daquilo que vão criar, ou daquilo que vão fazer do negócio, ou seja o que for, vocês podem chegar aqui e criar, usar o Figma para isto. E é um bocadinho a sua objetiva. Ok, conteúdos, tipos de conteúdos. E agora vou dizer aqui, por exemplo, vou criar YouTube, e depois poderia criar outro, então, outro retangulozinho aqui também. Vejam aqui as medidas, até me dá ali as medidas idênticas. E vou criar outro, e vai ser Shorts, neste caso aqui para o Videology, e agora vou conectar daqui também, vou conectar ali. Estão a ver? E vão afastando assim, com a barra de espaços, vão movendo aqui com a mãozinha. Depois voltamos aqui para a seta, vou mover então aqui para baixo, vou criar mais um. Estão a ver? Isto está para ficar aqui, bastante organizadinho, neste sentido. E agora aqui neste, vou criar, portanto, na verdade aqui os Shorts, vão ser Reels e TikTok. Porque isto é tudo igual, vocês podem pôr os conteúdos todos, para essas três plataformas. Neste de baixo, vamos fazer, por exemplo, Cursos. Ok? Portanto, eu, no caso do Videology, para além de YouTube, Shorts, Reels e TikTok, fazer cursos. Cursos que estão à venda, eu já tenho lá um feito, se vocês forem ver o site, e tem aqui mais cursos. Portanto, novamente, vou fazer aqui a ligação, agora do de baixo, até ali. E depois, eu posso fazer o quê? Eu posso agarrar na seta, afinal isto agora, já começa a estar aqui mais centrado, só para eu ir organizando, tudo aquilo que vou criando. E vocês, com esta ferramenta, podem então, fazer a estrutura daquilo que querem criar. Por exemplo, vamos pôr aqui, outra coisa que quero fazer com o Videology, portanto, que muita gente faz, é a venda de bens digitais. ou seja, LUTs, por exemplo, LUTs, o que é que se pode vender mais? Pode-se vender Motion Graphics, ok? Vamos pôr também, LUTs, Motion Graphics, o que é que se vende mais habitualmente? Se vocês tiverem sugestões, deixem sempre aí nos comentários, de coisas que vocês veem de outros criadores, para se criarem. Então, neste caso, para já assim de cabeça, é o que me estou a lembrar, ok? Fica mais uma coisa para criar, a nível de conteúdos, de tudo o que é que é aquilo para criar, ok? Portanto, à volta do Videology, do que é que, eu vou pôr então, até aqui, conteúdos, ou até vou pôr aqui para trás, vou fazer aqui um novo retângulo, maior, assim, que vou-lhe chamar aqui, Videology, e este vou pôr até uma corzinha, assim, azul, ok? E deste vou ligar, ali, conteúdos, ok? Portanto, como podem ver, isto vai sendo tudo organizado, vocês aqui depois com o comando, vão vendo, afastando e vendo o mapa todo, daquilo que querem fazer, todas as setas, todas as organizações que querem fazer, vocês podem mexer as setinhas, para organizar melhor, etc. Portanto, isto é uma aplicação que dá para fazer muita coisa, muito mais do que só isto que eu estou a utilizar, mas é muito bom vocês terem a vossa organização neste sentido, ter tudo definido aquilo que querem criar. Portanto, neste caso, se eu planear, então, com o Videology, criar conteúdos, e conteúdos vai ser YouTube, principalmente, tutoriais, depois, aqui dentro do YouTube, eu posso dizer, então, ok, agora vamos pôr aqui, vamos fazer aqui zoom, vamos pôr aqui uns quadradinhos mais pequeninos, e vou escrever, por exemplo, tutoriais, depois, vou fazer outro, oi, ele está pequenino, portanto, não deixa ver os tutoriais, vamos fazer, vocês também podem fazer com o Alt, e arrastar, duplicam, e agora vou escrever aqui, tutoriais, e vou fazer reviews, material, não é? Portanto, reviews de material, reviews de qualquer coisa, e focar os dois conteúdos nisto, ok? Tutoriais e reviews, portanto, YouTube, vai aqui, tutoriais, e aqui, oi, vai outra seta, para ali, para reviews, estão a ver? E à medida que vamos desenvolvendo tudo isto, eu consigo organizar, e fazer zooms, e pôr aqui coisinhas mais pequeninas, ou então até aumentar estes, organizar isto tudo, reparem que isto, dá para fazer ligações de onde vocês quiserem, isto não acaba, portanto, isto vai aumentando, aumentando, claro que há de ter aqui um ponto de fim, há várias aplicações neste género, mas eu acho que o Figma é bastante bom para isto, para vocês estruturarem tudo aquilo que vocês estão a fazer, portanto, eu não vou avançar aqui muito mais nesta parte, vou-vos só mostrar a questão do Notion, se eu mudar aqui para o Notion, o Notion também é muito simples de fazer, portanto, se eu quiser usar antes o Notion, vou adicionar a página, e dizia assim, por exemplo, aqui a página chama-se Videology, ok? Esta parte eu já tenho toda organizada, depois vou-vos mostrar tudo aquilo que vou fazer, neste caso eu estou-vos a mostrar o como começar, porque este passo eu já fiz, portanto, se vocês quiserem fazer este passo com as vossas marcas, as vossas ideias, usem estas ferramentas, porque são muito simples, são grátis, e vocês podem-no fazer desta forma. Depois, quando usam o Notion, isto é um método de mais tipo páginas, vocês podem adicionar aqui várias páginas, ou podem também fazer o quê? Cada página, e depois subpáginas, etc, portanto, neste caso aqui, eu poderia dizer, ok, páginas, Videology, eu poderia fazer uma tabela, uma borda, um calendário, tenho aqui várias coisas que eu posso fazer, ou posso também usar os templates. Os templates do Notion, há mesmo muita, muita gente a usar, e vocês têm aqui, coisas que nunca mais acabam, desde design, roadmaps, students, tudo isto que é, bastante, bastante prático, para vocês organizarem, os vossos projetos, e devem-no fazer sempre, ok, estruturar logo o projeto, para irem fazendo. atenção que isto não é tipo, tem que já definir tudo antes de arrancar. Não. Vocês vão fazendo, e o importante neste passo, é sempre começar a criar. Portanto, nesta fase, eu ainda estou a desenvolver, a parte do, do Videology, ainda estou a desenvolver os conteúdos, portanto, ainda estou a, realmente, também eu, a estruturar todas as ideias, e como agora, ainda estou, assim, no período de meio de férias, portanto, não vou já estar a fazer, eu só pretendo lançar o projeto, para mês de setembro, ou seja, para mesmo arrancar. Porquê? Porque uma das coisas que, para além de nós termos que organizar, todas estas coisas, é organizar, o tempo, portanto, e quando não organizamos o tempo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, se eu preciso de ter, por exemplo, 5 vídeos por semana, ou 7 vídeos por semana, e o objetivo são ter 7 vídeos por semana, no caso do TikTok, Shorts e Reels, e ter, pelo menos, um tutorial por semana, um completo, ou seja, fazer um tutorial todo gravado, para o canal. Muito do que se fala, sobre o que é que se quer fazer, é isso, portanto, a malta diz, fazer 3, 4 Shorts por dia, só que, neste caso, deste tipo de conteúdo, fazer 3, 4 Shorts por dia, não faz muito sentido, porque há muita informação que se vai perder, e fica muito para trás, portanto, pelo menos, vou criar, então, os vídeos, para ter um short, Reels TikTok por dia, todas estas 3 plataformas, e criar um tutorial por semana, para estar ali, a tentar desenvolver, e à medida que se vai fazendo, vendo os resultados, mas, tem que fazer uma análise, muito específica sobre tudo, bom, voltando só aqui, à parte, da criação de marca, e tudo isto, portanto, já vimos ali, como é que pode usar o Figma, ou, no caso, voltando aqui ao Notion, como é que se pode fazer, portanto, vou voltar, então, aqui ao Notion, neste caso, eu mal começo qualquer coisa, posso começar com, um empty icon, estão a ver, que tem aqui, uma página, ele fica limpo, vocês quiserem mudar o icon, podem usar aqui um icon, podem usar custom, fazer o upload de uma imagem qualquer, basta fazerem aqui, o link da imagem, portanto, se forem procurar, vamos pôr aqui, por exemplo, Youtube, ok, no Search, vamos às imagens, e vocês podem clicar aqui, Copy Image Address, vêm ao Notion, e fazem Paste aqui, ok, Submit, e já temos ali o ícone, para o Videology, neste caso, para o Youtube, portanto, este aqui, se calhar, não seria Videology, mas sim Youtube, ok, pronto, imagine que eu criei esta página, agora eu criava aqui, outra página, que se chamava, Videology, que era o negócio, ok, tenho Videology, e vou escrever aqui, um título, que vai ser, o que, o que criar, ok, e eu quero pôr, aqui dentro o Youtube, o que é que eu posso fazer, eu posso literalmente, arrastar esta página do Youtube, aqui para baixo, e ele agora, está como link, ou seja, eu tenho ali o meu Videology, se eu clicar aqui no Youtube, isto agora é um link para o Youtube, e aqui no Youtube, eu agora carregava ali no mais, e dizia todas as coisas que eu tenho aqui para fazer, e vamos pôr, por exemplo, uma coisa bastante simples, todos os vídeos que eu quero fazer, ok, e vamos pôr aqui no Youtube, eu fazia um vídeo, como fazer um fullscreen, como usar o fullscreen do Premiere, atenção, que isto não são os títulos finais, e vocês, quando estão a estruturar as ideias, não quer dizer que vão logo fazer os títulos finais, ok, porque os títulos requerem alguma pesquisa, depois vamos fazer vídeos dedicados a esses materiais, onde vamos fazer tudo passo a passo, cada coisa, ok, aqui é mais para vocês se organizarem, no começo, de tudo aquilo que querem criar, ok, já, acho que já perceberam a ideia, portanto, há muita coisa aqui que podem fazer com estas duas ferramentas, basta o Figma ou o Notion, há muitas outras no mercado, se vocês quiserem usar outras quaisquer, portanto, todas essas servem, portanto, não é importante qual a ferramenta, aquela que vocês querem usar, mas sim, terem alguma organização, para então arrancarem, agora, quando vocês estão a fazer a estrutura, já têm a ideia, tudo estruturado, portanto, todos ali, tudo, atenção, tudo o início só, portanto, ali o que é que querem fazer, a nível de conteúdos, saberem para que plataformas é que querem, e por onde é que querem comunicar, portanto, se eu for falar realmente nisso, agora, qual é as melhores, portanto, os YouTube Shorts, os Reels e o TikTok, estão muito, muito fortes, portanto, há muita gente a desenvolver negócios, a partir de ali, o que é que vocês não devem fazer nestas coisas, que é, devem criar conteúdo específico, para essa plataforma, o que é que eu quero dizer com isto, não façam só Shorts, a mandar para o YouTube, porque as plataformas, não querem que vocês façam isto, claro que é assim, se vocês estão no YouTube Shorts, a mandar para o YouTube, pronto, ok, podem dizer o que? Podem, no vídeo, explicar aquilo que querem explicar, resumidamente, e dizer, ok, se vocês quiserem ver um vídeo completo, deste tutorial, mais detalhado, vão, então, ao link na descrição, e isso vai ser o que eu vou fazer, para muitos destes Shorts, do que é aquilo que eu vou fazer, ou seja, primeiro, vou criar um tutorial, completo, depois desenvolvo vários Shorts, à volta disso, mas há outros, que vão ser Shorts aleatórios, de coisas pequenas, que, não vale a pena fazer um tutorial, ou então, por exemplo, imaginem que vamos fazer um vídeo, de 10 coisas, fixe sobre editar, e então, o que é que eu posso fazer? Posso agarrar nas 10 coisas fixas, e dividir uma a uma, para colocar num vídeo de Shorts, pois, à medida que vamos desenvolvendo aqui, a estrutura, e que eu vou partilhando as vídeos convosco, vai sendo, vamos ver isso tudo. Neste caso, então, vamos voltar aqui para, para os sites, para fazer então, o que? Nesta primeira fase, para além de eu já ter toda a minha estrutura, daquilo que eu quero definir, há uma coisa que eu preciso, e muita gente, nem tem um amigo, que desenha um logotipo, não é? Por exemplo, eu vou-vos mostrar aqui, eu tinha aqui, este foi o logotipo inicial, que eu tinha desenhado, a minha ideia de, é como funciona, portanto, ou seja, o play button, como funciona, tinha aqui as rodas dentadas, e é o Videology, que é Video Knowledge, este foi o primeiro, que eu desenvolvi o logo, entretanto, tem um amigo meu, designer, que me disse, epá não, vamos atualizar a imagem, eu faço disso, e não sei o quê, e então, alterei a imagem, do Videology, ele fez-me este logotipo, que é então, o logotipo do negócio, com as cores mais atualizadas, um tipo de letra também, mais moderno, e, portanto, ali a caixa do play button, para ser então, tudo à volta do vídeo, a informação, ou seja, a localização, se queres saber sobre vídeo, é aqui, como se fosse um mapa, ou seja, aqueles pontinhos do mapa, do Google Maps, etc., portanto, a informação sobre vídeo, está aqui, ele fez-me então, este logotipo, caso vocês não tenham, o vosso amigo, que vai fazer um logotipo, ou mesmo, vocês não tenham, por vocês, uma ideia para um nome, vocês têm aqui, um site, que eu já tenho utilizado, e isto é fantástico, que se chama, Name Leaks, estão a perceber a referência, de onde é que veio, esta coisa, e chama-se, Business Name Generator, e vocês chegam aqui, e querem criar, por exemplo, vamos pensar que vocês, querem criar um negócio, sobre bonsais, ok, bonsai, e, tipo, sei lá, bonsai, bonsai, ou então, pequenas árvores, portanto, se calhar pequenas árvores, eu já estou a ir muito para o nome, mas sobre bonsai, store, ok, portanto, bonsai store, só vou pôr isto assim, é uma loja bonsai store, e vou fazer Generator, Ele vai fazer uma série de perguntas, vocês têm aqui, o tipo de nome, se quer, menos random, ou seja, menos aleatório ou não, ou mais aleatório, vou pôr mesmo mais aleatório, que é para ser assim, nomes, fora da caixa, completamente diferentes, Next, o estilo de nome, posso pôr Auto, Alternate, Compound, Words, duas misturas, palavras reais, palavras não reais, eu vou pôr Auto, que vai gerar tudo e mais alguma coisa, e vou fazer Generator, e o que é que este site faz, não só vos dá um logotipo, como vos dá os nomes, como vos dá tudo aquilo que vocês precisam, ora, imaginem que, ok, olhem aqui, Growtree, hum, gosto deste, ou então não, mas eu, Growtree, eu quero que logo tenha alguma coisa, hum, com imagem, tipo, Garden Zen, ok, é tipo aqui um garden, com um Zen, portanto tem aqui, Garden Store, qual é o problema, alguns destes, se vocês reparem, logo do que aparece aqui, Garden Store.io, e já tem o domínio ali à venda, por 3.425, esqueçam, ok, domínio, um domínio custa 10 euros, 15 euros, 20 euros no máximo, se for .com, etc, todos estes aqui, já estão aqui com preços absurdos, ok, há outros que, poxa, tem o register, porque se calhar os nomes não estão, mas isso vai ser outro vídeo, que é parte do domínio, registro, etc, neste, vamos terminar, com esta parte aqui, de vocês explorarem um bocadinho este Namelix, e irem então aqui, ver aqui os nomes, alguns destes, apesar de ter aqui os 1990, não quer dizer que vocês o comprem por aqui, paguem tudo isto, ou vocês podem até, ok, eu gosto deste logo, mas gosto deste nome, e então podem fazer misturas, ou é simplesmente, usam isto como referência, para depois, enviarem para o tal amigo, para fazer um logotipo, ou fazerem vocês, ok, portanto, como é óbvio, estes sites, isto não é de Borla, portanto, tem aqui todas estas criações, mas se vocês quiserem, depois andar para a frente, vão ter que pagar, Olá Bonsai, portanto, é um português, misturado aqui com o Bonsai, vamos ao Olá Bonsai, o que é que eu posso fazer, posso comprar, tenho gravar aqui na parte, save logos, etc, vocês fazem o login, ideias, reparem que tem aqui mais para o lado, dentro do nome, olhem este, gosto mais deste, Olá Bonsai, e eu fazia aqui o save, ou então, comprava, e para onde é que ele está a mandar, ele está a mandar exatamente este aqui, designer, e vocês com 65 dólares, conseguem comprar este logo, com as coisas todas, ele, repararem, mandou aqui para este outro site, que é o Brandmark, é um site deles, onde desenvolvem logo tudo, se vocês comprarem isto, basicamente, o que é que tem, os sample assets, reparem tudo o que tem, se pagarem aquilo, tem os logos, ou seja, todas as versões do logos, sobre branco, sobre escuro, sobre transparente, ok, variações de cores, tem aqui todas as variações, depois tem Brand Guidelines, ou seja, é tipo um livro de normas, tudo aquilo, os tamanhos, etc, ali as proporções, o Brand Icon, para ser só o iconzinho, a paleta de cores, com as referências das cores todas, tudo aquilo que vocês precisam, para passar um designer, desde os RGBs, os semicos, vocês clicam aqui, em cada uma destas cores, tem cá todas as referências das cores, para depois usarem, portanto, e tem o que? Tem até exemplos, de mockups, com t-shirts, papéis, conseguem ter, tudo isto já definido, por 65 dólares, eu acho que vale a pena, porque se vocês forem comprar, ou outro livro, ou foram pedir a um designer, para fazer, vai ser bastante mais caro do que isto, tem aqui os tais mockups, que eles estavam a dizer, vocês têm aqui, toneladas de mockups, de coisas, desde t-shirts, até outras coisas, ok, se andarem aqui, bem mais para a frente, vão ver mockups, por exemplo, de telefones, no telefone da secretária, olhem aqui, tudo ali com o logo, o site, no Facebook, em outro sítio qualquer, portanto, existe mesmo muita coisa, se vocês forem aos profile icons, tem aqui, os ícones, para quando vocês criam, o Instagram, tudo, o que é que vocês devem também fazer, antes de comprarem qualquer coisa, antes de decidirem o nome, uma coisa, e este é o meu conselho final, para terminarmos este vídeo, é, imaginem que eu, vou optar então, pela marca que tinha ali, que era o Olá Bonsai, o que é que eu devo fazer, eu devo ir ver, se existe conta de Instagram, se existe, desculpe, se existe conta de Instagram, se existe conta de Twitter, conta de todas essas contas, às vezes há um ou outro que existe, ok, e vocês conseguem verificar, havia até um site, por acaso, eu agora aqui não tenho, para verificar tudo isso, em relação a um nome, se já, nas plataformas todas, está aí, se vocês souberem, entretanto, os nomes, para as outras pessoas que estão a ver, deixem nos comentários, em baixo, o qual é esse site, para verificar em todas as, as plataformas, Twitter, Instagram, TikTok, etc, há um site, que eu sei que verifica, o nome, se existe alguém, já, com esse nome ou não, nas todas as plataformas, por aqui, porque se vocês, personalizarem a marca, tiverem uma marca, que não existe, o .com, é vantajoso, porque .com, é sempre aquele site, mais fácil, embora, mesmo que o .com, esteja ocupado, vocês, há muitos sites, que vocês conhecem, .org, .net, .seja lá o que for, e isso não é, obrigatoriamente, ai, porque as pessoas, depois não vão encontrar, se não for .com, não, porque se vocês, fizerem depois, um bom trabalho, de SEO, etc, e criarem muito conteúdo, nas redes todas, com aquele nome, e vão, então, a partilhar, o vosso link do site, não há problema, do site não ser .com, ok, portanto, não se preocupem com isso, mas, verifiquem sempre, essas contas de Instagram, senão, vão ter que estar a fazer, olá bonsai, underscore, no Instagram, pois é chato, porque esse aí, se calhar as pessoas vão pesquisar, por olá bonsai, fazer o tag, etc, e então, aí vocês querem que, o nome também, faça logo parte, de estar ali fechado, olá.bonsai, tentar encontrar um nome, antes de, ok, se apaixonarem pelo nome, ok, é mesmo este o nome que eu quero para o meu negócio, para a minha criação de conteúdos, seja o que for, verifiquem se existem as redes ou não, porque, como nós estamos a falar, de tudo à volta, de criar conteúdos, e usar as redes sociais, para então, fazer crescer o negócio, para criar estas coisas, é realmente importante, focarmos também, neste passo, ok, termos atenção, com o nome que criamos, o juntar nomes, etc, para criarmos algo, um bocadinho mais único, para então, as pessoas descobrirem-nos mais facilmente, atenção aos nomes também, se vão fazer coisas internacionais, como os nomes em português ou não, como eu falei, o C de Cedilha Gonçalo, não existe, em muitos estilos do mundo, portanto, se as pessoas quisessem escrever um C de Cedilha, tal forma, que até os sites, não têm C de Cedilha, o meu site, goncalostralado.com, portanto, estão a ver, nem sequer posso ter um Gonçaloostralado.com, acho que agora já aceitam, mas, pois, as pessoas não conseguem escrevê-lo, não conseguem ceder, porque os caracteres não são, pronto, é algumas dificuldades que possam ter, coisas com assentos, etc, pensem um bocadinho todas estas partes, quando estão a desenvolver este primeiro passo, de marca, de nome de marca, de estruturar a ideia, tentar fazer uma coisa com um nome mais internacional, fazer um nome mais, que as pessoas consigam facilmente lá chegar, e, pronto, estas aqui as dicas que eu tenho, já para vocês planearem logo o negócio. Esta parte eu já tenho, depois vou então, vos mostrar aquilo que já desenvolvi, como já vos mostrei, já tenho logo, e depois vamos falar dos sites, e depois vamos falar de hosting, etc, à medida que vou falando de cada serviço, vou vos mostrando também, aquilo que já desenvolvi do negócio, e à medida que depois fomos lançando as coisas, então aí vamos apertar mais com as ideias, os analíticos, todas essas coisas, à volta do Videology, e desenvolver este negócio. Espero que tenham gostado, já sabem, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários em baixo, vamos vendo então aqui, vou adicionar isto à tal playlist, que é o Videology, para vocês terem acesso a todas estas listagens de coisas, do negócio, este vídeo é mais um que entra nessa playlist, e daqui para diante vamos falar sobre todas estas coisas de criação, e desenvolvimento de criação de conteúdos, ou mesmo que seja para um negócio, porque isto também serve para criar o vosso negócio. É só isto, vemos então no próximo vídeo.